Oi galerinha, eu tô aqui com o Gui pra jogar Snake Rivals. Dá oi aí filho. Snake Rivals e o meu pai diz Snake Rivals. Isso aí. E hoje a gente vai jogar algumas partidas. Eu tenho um balu pra abrir aqui, vamos abrir um arco. Bota a chave. Uma moeda. Uma moeda. Joia. E XP. O Gui ganhou um fantasma. Um fantasma? Será que tu não tem uma cobra fantasma? Será? Sim. Não, olha, eu ganhei mais coisa. Vamos ver qual cobra que eu tenho aqui. Eu tenho só a estátua de New York, eu ganhei umas pernas dela. Não, não. Sim, eu só ganhei a perna dela, eu não tenho ela ainda. Vamos colocar a perna dela. Não dá pra colocar, né, porque eu não tenho ela ainda. Vamos ver o que tem aqui, ó. Conquistas, ó. Ganhei algumas coisas. Eu tô enquanto o Gui... Vai colocando o Snake lá, eu vou abrindo mais um baú. Porque eu quero jogar com o Gui, né? Vou colocar as minhas pernas. A chave no meu baú. Dez moedas. Uma joia. E quinze XP. Eu ganhei sensores brilhantes. É de uma cobra! Do cobra... Cobra... Cobra peixe, cara de brabo, né? E ganhei mais um fantasma. Olha aí, vamos lá, vamos ver o que que eu posso fazer aqui. Tem que editar a foto do perfil. Qual foto eu vou escolher? Banana? Não, né? Olha, tem um monte de foto pra escolher. Eu acho que eu vou ser uma bola de... De... De gato. Novelo. Não? Uma carta? Eu gosto de carta. Não. É, esses outros aqui não dá, tem que comprar. É. Vamos ver, mas aqui, até aqui... Eu vou ser um cogumelo. Vou ser um cogumelo, sim, eu sou um cogumelo. Vamos lá, dá pra escolher uma bandeira. Que bandeira a gente escolhe, vamos ver. Do Brasil, tem do Brasil? Tem do Brasil. Brasil, sim, sim, pronto. E o nome da cobra eu vou mudar, né? Vai qual? Vai ser... Bruxo, maluco. Não, bruxo ou cobra? Bruxo. Ô, pai. Cobra. E aí? Tá aí, já? Tá aí. Beleza, o Gui já colocou, agora eu vou botar jogar aqui. Não. Hum? Eu tenho que ver. Eu vou convidar, hã? Vai lá, eu te convidei. Vamos nessa. Vou te convidar agora. Espera, eu tô quase te convidando o convite. Tá carregando, carregando, carregando. Enquanto carrega aqui, eu vou convidar alguém. Vocês já conhecem a música do Like? Like. Essa é a música do Like. Olha o convite. Aike. Essa é a música do Like. Deixa seu like no vídeo, curte, compartilha e se inscreva aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever, né, filho? Aproveita enquanto o Gui tá carregando aqui, ó. E se inscreve. Enquanto você se inscreve, eu canto na música do Like. Aike. Aike. Essa é a música do Like. Aike. Aike. A música do Like. O Gui chegou aqui, galera. Eu tô com bandeira de Brasil também. O Gui chegou aqui. É verdade. O Gui tá com bandeira de Brasil. O Gui chegou. E vamos jogar? Pronto? Vai lá. Vamos se encontrar na parte de baixo, tá, filho? Tá. Vamos se encontrar lá embaixo, então. Tá pronto? Ah, já morri. Agora sim. Agora... Já morreu? Eu tô descendo, tá, filho? Tá. Eu tô descendo. Desce bem pertinho da beira. Olha aí, vem o carro. Tem um poder aqui. Ah, morri. Nasceu um ovinho aqui. Peguei um poder. Olha o poder de Ima. O poder de Ima é Tri. O poder de Ima é bom. Olha o tamanho dessa cobra aqui. Olha que venenosa isso aqui, filho. Boa. Mas o baile eu não posso olhar. É verdade. Tá descendo? Tá ali embaixo já? Não. Não. Eu não tô nem vendo a parede de baixo. Não? Eu tô chegando lá embaixo. Ah, alguém me matou. Alguém te matou? Não. Vai uma baita cobra aqui. Nossa, que sorte aqui. Não, bati na parede. Ai, de uma baita cobra. Era pra lá? O caminho? É, pra lá. Era pra lá? Uhum. Era pra ir. Vamos lá, balacei de novo aqui. Tô descendo, ó. Ah, tu tá lá embaixo. Baixou um monte de cone que tu tá aí embaixo. Eu vou te encontrar aí embaixo. Tô seguindo reto, hein? Olha, meu pandinho começou a crescer. Nossa, nossa. Olha o tamanho dessa cobra aqui. Essa cobra é muito gigante. Eu nunca tinha visto uma cobra tão grande, eu acho. Nossa, que tem uma cobra muito gigante aqui. Olha aí, tem uma cobra que é um bicho diferente. Eu tô descendo aí pra te encontrar. Ah, batinho. Nossa, pai. Você é teu pai. Vai ser meu pai. É verdade, tu até. Olha o meu tamanho. Nossa, filho, tá muito gigante. Eu vou descer aí pra te encontrar. Tá embaixo aí também? Tô. Eu quero encontrar agora. Então, já que tu tá grande, eu sou o filho e tu é o pai, é isso? É. Olha, tem um monte de cobra grandona aqui. Tem uma de boa? Eu acho que tem um rabo de boa. Ai, bati. Tem? Bati, tinha, mas não é tu. Foi uma de boa com flor, né? É. Tinha flor? Não. Tinha o quê? Tinha pé. Pé? Olha, acho que achei uma coisa de cobra grandona aqui. Nossa, parece que é muito grande. Tu tá lá embaixo ainda? Tô, né? Não preciso te encontrar. Nossa, tem umas cobras muito grandes, né, Gui? É, tipo eu. Tipo tu, né? Eu queria mostrar pra galera o teu tamanhão. Como é que eu consegui ficar desse tamanho todo. É que eu peguei aquelas, aquelas coisas lá. Um cobra. Ah, olha aí. Nossa, tem mais uma cobrona aqui. É de boa com os colores? Não. Ah, tu tá perto. Eu tô perto? Tá, mas essa pedra me trancou aqui. Aham. Vamos lá. A gente pode me pegar aqui, já. Bora, pai. Agora eu tô grandona. Nossa. A gente pode ir embora. Tão grande. Tão, tão, tão. Tá? Aham. Oi. Ah não, pô, não tem o seu verde. Tu tá perto daquela cobra lá de novo? Daquela grandona? Não. Ela tem uma bunda de... De quê? De gnomo. Nossa, eu bati de cara aqui numa outra cobra. Qual era? Hã? Qual era? Era uma outra cobra. Eu não consigo te achar. Tu tá jogando bem. Fica mais quando você perde a gente. Ai, gente. Tuguinho, olha pro meu pai. Oi, pai. Tu tá muito grandão. Ah, tu se empolgou em me olhar. Tu tava muito grande. Mas o pai... Eu vi o teu tamanhão. Ah, incrível. É o maior tamanho que eu já vi. Nunca tinha visto nós tão grande, né? É, pai. Tu tava muito grande aqui. Eu vou até comer um pedaço teu aqui que sobrou. É? Aham, comi um pedaço teu. Ah, bati. Valeu, galera. Esse foi o nosso vídeo. Curte, compartilha, deixa o seu like. Tchau, galera. Esse foi o nosso vídeo. Deixa o seu like. E não se esqueça de se inscrever. Tem o meu nome, tem a nossa foto. Aí em cima, clica e vai se inscrever. Valeu. A gente vai ficar muito feliz. Le... Le... Eu... O...